A nossa intenção era voltar quando fosse possível. Lembro-me bem que quando soubemos de 25 de abril, eram umas 8 da manhã que liguei o rádio e ouvi que há tropas na rua, um golpe militar em Portugal, a televisão encerrada, as rádios ocupadas, etc. Nós, nesse mesmo dia, tivemos muita esperança de que parece que é agora, que isto vai mudar. Em 1965, vou para o técnico já como alferes aluno e deixo de estar no internato da academia militar. Ao ser estudante de engenharia no técnico, vou-me dando conta de toda a informação que era proibida. Começa a haver, de uma maneira geral, uma oposição já visível à guerra colonial. E nos meios universitários, apesar de toda a vigilância, da PIDE e da repressão, falava-se, discutia-se, havia manifestações, havia sessões de canto livre, em que se falava contra a guerra, circulava muita informação. Fazendo eu a minha própria formação política, estudava pouco e lia muito. era normal que os alunos finalistas organizassem as viagens de finalistas. A nossa viagem coincide quase com o clímax, com o ponto mais alto da chamada revolta dos estudantes de maio de 68. E foi em Paris que nós nos apercebemos do que é que era uma sociedade onde havia possibilidades de manifestação. E, além disso, vimos tudo o que era possível ver. Eu, quando venho desta viagem de finalistas, venho já decidido a não continuar a minha carreira militar. Porque estava em desacordo com a guerra em África, estava em desacordo com o regime político e com as posições, com a falta de democracia do país. E eu decidi pagar uma indenização ao Estado. Deixa de ser aluno da academia militar, passa a ser, como a maioria dos portugueses que iam à tropa, obrigado a estar na tropa. E eles passaram para a tiradora de infantaria. Digamos, era a arma, a especialidade, no exército, que era menos qualificada. E aquela iria mais para a frente de batalha, em África. No princípio de 970, nós começamos a conversar uns com os outros e, de uma maneira geral, ninguém queria fazer a guerra. Portanto, o que nós decidimos foi que, se não queríamos fazer a guerra, tínhamos que desertar. Desse grupo de 10, 12, que éramos, na altura, tenentes milicianos e antigos alunos da academia militar, havia um de nós que era natural do gerês e que tinha contactos com um português que vivia em Ourense, do outro lado da fronteira, e que era um passador. Eu penso que, aí, em março e abril, já tinha malas, uma pequena mala, com roupas e com pequenas coisas necessárias, feita que esse nosso camarada, esse colega, que era do gerês, que disse, olha, vou lá acima ao gerês, para falar com o meu pai, para organizar as coisas, e posso levar umas malas, que não sejam muito grandes. Portanto, nós, em maio de 1970, ficamos a saber que temos que ir fazer a guerra. Uns para a Guiné, que era o meu caso, outros para Angola, outros para Moçambique. Quando nós sabemos a data aproximada do embarque, que normalmente não sabia bem em que dia que era, nós depois estávamos uma semana à espera para embarcar. E foi nessa semana que nós decidimos ir, estávamos em Lisboa, onde estavam as tropas à espera para embarcar. Chegou um dia, tínhamos tudo organizado, já tínhamos marcado a data, era 23 de agosto. O processo foi longo, porque começou em fevereiro, março, mas era preciso, nós estávamos em diferentes quartéis, tínhamos que comunicar uns com os outros. Na madrugada de 23 de agosto, saímos de Lisboa às 3, 4 da manhã, num mini, fomos num mini até Braga. Depois vamos num carro que era uma banheira americana, não sei se era um Ford ou outro, daqueles carros onde cabiam 7 ou 8 pessoas. No Jerez encontramos-nos com 4 ou 5 pessoas, para fazer um piquenique na Serra, era um domingo. Lembro-me bem, estivemos a comer, a conversar, a beber, e às tantas, a partir de uma hora ou duas horas depois, de nós estarmos ali, calmamente, aparece o passador. Ele tinha deixado a carrinha à beira da estrada, mas do lado espanhol, e depois fazia uma meia dúzia de quilómetros a pé, veio ter connosco, e depois indicou-nos o caminho para ir até à carrinha dele. Passámos a fronteira, mas a fronteira clandestinamente. Chegamos à carrinha e fomos até Orense. Orense, que é uma cidade grande, no norte de Espanha. Chegamos lá ao fim da tarde, dormimos numa pensão, e no dia seguinte de manhã metemos numa camineta normal. Caminetes que iam dali, de Orense, com imigrantes, para Paris. Portanto, a fronteira Portugal para a Espanha estava, o problema estava resolvido, mas depois faltava de Espanha para a França. E nós estávamos convencidos por aquilo que nos disse o passador, que era fácil, que não havia problema, mas eles só queriam que faziam uma pequena, umas perguntas e tal, e quem não tinha passaporte passava normalmente sem problema. Só que, quando nós lá chegamos, eles disseram que era, mas estávamos de trago de identidade, eu lembro-me que entrou um polícia francês, já tem, do lado de Espanha, já não se preocuparam connosco, mas do lado francês, entrou um polícia que disse, quem não tiver passaporte, sai do autocarro e veio aqui fora. E nós saímos, saímos todos, o único susto que apanhámos durante toda a viagem aconteceu nessa altura. Um de nós avançou para a primeira entrevista, que era um a um, uma pequena entrevista, que eles diziam, agora entrei aqui. Estávamos ali sentados numas cadeiras e depois havia uma porta por onde se entrava para falar com a polícia. Só que, que é certo, porque nós não sabemos o que se passou nessa primeira entrevista, o nosso colega que saiu de lá vinha assustado, branco, com uma calda parede, a dizer, oipá, não nos deixam passar. Então, nos deixam passar porque não temos passaporte, diz que se queremos ir passear para Paris, temos de ter passaporte. Ficamos bastante assustados porque não íamos voltar para trás, já tínhamos decidido, nós para trás não vamos voltar. Até que, no meio de uma conversa, aqui, isto durou alguns minutos, alguém disse, mas aqueles dois tipos que entraram antes de ti, eles não tiveram problemas nenhum, eles também não tinham passaporte. Eram dois rapazes novos que tinham entrado sem qualquer problema. Portanto, nós éramos desertores, chegamos a Paris, não tínhamos destino. Com a ajuda desses jovens imigrantes que já não faziam uma viagem, por certo, já não é a primeira vez que faziam a viagem, disseram-nos, mas vocês só têm que dizer que vão trabalhar e têm que levar um endereço, mostrem um endereço, a vossa identificação e um endereço para onde é que, onde é que vão ficar, onde é que vão dormir quando chegarem a Paris. o que é certo é que depois daquele susto realmente correu tudo bem e nesse mesmo dia ou no fim desse mesmo dia, nós saímos muito cedo da Orense, sejam sete ou oito da manhã e por volta da meia-noite do dia 24, já de agosto, chegámos a Paris. Começámos a fazer contactos, contactámos pessoas de diversos, alguns contactos que levávamos, outros que arranjámos ali em Paris, falámos com pessoas de diferentes organizações políticas, mas as pessoas em Paris tinham muitas dificuldades. Nós, naqueles 15 dias que estivemos em Paris, andámos a dormir em casa de pessoas dessas, amigos, exilados, que estavam amigos, que não eram amigos, conhecidos, de conhecidos e assim, passámos ali 15 dias, tentámos saber como é que era, enviámos, digamos, um emissário ou dois para saber como é que era em Bruxelas, em Amsterdão, na Holanda. A situação não era muito, muito mais favorável do que em Paris, em termos de, não havia, não havia asilo político, não havia apoio aos exilados, ou fossem desertores. Antes, pelo contrário, até poderia haver, se uma pessoa se apresentasse como desertor, podia ter problemas. Aconteceu, e foi logo ao fim de dois ou três dias que eu, eu próprio, encontrei, por acaso, na rua, numa das ruas de Paris, onde nós estávamos ali na zona do Cartier-Latain, e lembro-me, bem, de no Boulevard de Saint-Michel, encontrar assim, de chofre, na rua, uma pessoa conhecida. Portanto, era um tipo que tinha andado comigo no técnico. E quando me viu, digamos, concluiu imediatamente que eu que tinha dado o salto, como se dizia na altura, que eu que tinha desertado. E informou-me que tinha acabado de estar a tomar um café com um amigo dele que estava na Suécia. E se vocês quiserem falar com ele para saber como é que são as coisas da Suécia, apareçam no café tal, café lutece, depois de almoço e falam com ele. E foi isso que se passou. Nós falámos com ele, ele disse-nos, contou-nos como eram as condições na Suécia, que eram realmente muito vantajosas. A recepção seria vantajosa desde que nós provássemos que tínhamos recusado fazer a guerra colonial. Portanto, éramos exilados com uma motivação política. nós estávamos contra a guerra, nós não queríamos fazer a guerra, tínhamos provas disso, nós tínhamos documentos e assim acabámos por decidir ao fim de algum tempo, que durou cerca de duas semanas, acabámos por decidir ir para a Suécia. Portanto, nós chegámos no dia 24, na noite de 24 para 25 de agosto a Paris e no dia 9 de setembro chegámos à Suécia e a cidade para onde fomos chama-se Opsalom. Portanto, é uma cidade cerca de 80 quilómetros a norte de Estocolmo. Era ali que estava esse tal amigo que encontramos em Paris e foi ali que decidimos assentar. Começámos por pedir resílio, fomos às autoridades, à polícia, apresentámos a nossa documentação, foi-nos concedida a autorização de estadia e a autorização de trabalho para poder viver a sua vida e foi o que nós tivemos com facilidade. Comunicávamos em inglês porque lá não se falava francês, eu falava melhor francês do que inglês. Ficámos na Suécia, portanto, em 1970 não se sabia como é que era. Nós o que sabíamos é que não poderíamos voltar a Portugal enquanto durasse o regime e o regime só veio a cair quatro anos depois com o 25 de abril de 1974. Portanto, nós fizemos a nossa vida normal, andámos a estudar, andámos a trabalhar, eu não acabei o curso, o curso era difícil fazer um curso em sueco. Estudava muito pouco, portanto, às tetas desisti do curso. Ia trabalhando, fazendo uns pescados, nunca tive um emprego fixo. Não queríamos fazer a guerra, para isso, para nós, era claro, mas também fomos livres de um regime que era opressivo, um regime onde não havia liberdade, liberdade para nada, não havia liberdade para nada. Sentimos-nos bem, sentimos que tínhamos tomado uma opção apesar da língua, do frio, sentimos que tínhamos tomado uma opção certa e estávamos felizes.